Bom, seguindo em frente, vamos ver as atividades do PCO. O PCO tá ativo, né, cara? É, não aguento mais mostrar foto. Nossa, PCO é todo dia, mano. E olha que a gente não mostra todas as fotos, que tem companheiros que não mandam as fotos. Ou mandam e eu não acho. É, cara, você tem que procurar melhor. O que é isso daí? É uma boa vontade. Olha, você tá igual o cara da imprensa. Os mais pobres são mais pobres. Tá lá a Stefania. Deixa eu explicar, então, já que ninguém sabe. É uma panfletagem na Avenida Paulista, em frente ao Instituto Moreira Salles, o nosso Comitê de Luta de São Paulo. Os companheiros sempre presentes. O companheiro Alexandre, esse daí, a companheira Stefania apareceu, o companheiro Charles, o companheiro Inácio. São nossos companheiros aí que estão todos os dias aí nas ruas, panfletando e conversando com a população aí. É o Felipe, se não fala, o primeiro Felipe. Esse daí é o da noite, né? É outra panfletagem. Outra panfletagem que teve também na Paulista. Na Paulista também. Ah, no Máspio, de frente do Parque de Pianão. É, na frente do Máspio, durante a noite. Olha esse aí, quem é esse? Você conhece? Olha esse aí também. Então, mas tá misturando, né, cara? Que loucura. Porque é o mesmo local, né? Mas foi em dois horários diferentes, né? Esse aí à noite e o outro foi de tarde. Exatamente. E tem outra, tem umas imagens. Olha, a galera toda aí reunida. Essa foi a atividade da tarde. A self. E tem também uma imagem lá de Recife. Duas imagens, na verdade. Aí, olha só a criança. As crianças pintando o set. É massa, né? Essa daí, os companheiros aí estão fazendo uma... Esse PCO é demais. Fica escravizando as criancinhas pra pintar faixa. Cara, isso daí não pode, né? Teria que denunciar. Fim do SQF, as criancinhas. Doutrinação de que tem de utubeço, né? É genial. É legal, cara. Nossa, eu amo as crianças. Isso daqui é o seguinte. É a pintura de faixas para a plenária que vai acontecer nesse fim de semana, né? Em todos os lugares. E é uma atividade do comitê Lulinhas, do V8 e do V9. É isso aí, né? É isso aí. A destina é outro nível, né, cara? Você achou engraçado? Não, eu achei engraçado. Eu achei, assim, surpreendente, maravilhoso. A coisa é fenomenal. Muito legal. Também achei muito legal. Ganhou meu dia. Não, quando eu pintei a faixa fora Bolsonaro lá em São Félix também, o grande apoio foi nas criançadas. É, não. Você acha que o pessoal não gosta? Criançada de pintar faixa, cara. Pinta faixa do fim da STF ainda. É, que massa, cara. Que legal. Muito legal. Lulinhas, hein? Do V8 e do V9. Nesse fim de semana, companheiros, a gente vai ter aí, em todas as, todos os capitais, todos os estados, plenários são plenários estaduais, né, com militantes, simpatizantes, filiados, companheiros, plenários abertas para discutir aí a campanha para a conferência que vai ocorrer no próximo, no outro fim de semana, né? Aqui em São Paulo ela será no domingo às 14 horas. Se você quiser participar, entre em contato conosco. Em todas as capitais tem. Em todas as capitais vai ter, né? Entre em contato conosco que aí a gente te fala os detalhes, onde que vai ser, como é que vai funcionar e tudo mais, né? Então, não perca aí as plenárias de organização aí, as plenárias estaduais para organizar a campanha pelas liberdades democráticas, pelo fim do STF, né? E principalmente para organizar a próxima Conferência Nacional do PCO, a 32ª Conferência Nacional do Partido da Causa Operária. Sabe o que é que é interessante? O que? A gente mostrou os lulinhas do V8 e do V9, e aí o companheiro Carlos Nishimia mandou aqui um pix gordão aqui, e falou assim, um pix para ajudar a combater o fascista STF. Obrigado, Nishimia. Marcelo também mandou um TED gordão aqui. Ele falou aqui que é para os bilhetes, você escolhe o número da sorte aí do companheiro, se ele quiser passar para a gente, qual é o número da sorte, a gente escolhe lá para ele, para ele ganhar, né? Vamos todo mundo aí, o sorteio da Ação Entre Amigos vai ser no dia 29 de julho, eu não falei isso, e aparecerá aqui na Causa Operária TV, né? Vamos...